É só as três! É só as três! É só as três! É só as três! De longe o melhor é a melhor pista porque acho que estes gajos já fizeram os próprios estão juntos. Três! É só as três! É só as três! E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estes são os portos que lançaram também junto à pista. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.